Mais uma partida entre Olímpio e Fernando Fernando e Olímpio É o canal Sinuque do Recanto Olímpio e Fernando Essa eu não esperava, hein? O homem ainda sentou a bola Maramba, é É, o jogo é difícil, hein? Os dois jogam, hein? Ó É... O canal Sinuque do Recanto Olha... Olha... Olha no lance É, o xixi da parelinha Que vai ver tanta coisa aí Hum? É, vou botar mais lá Não, não vou matar agora não Não te costa aí Gostou você essa bola? Gostou você essa bola? Gostou você essa bola? Gostou você essa bola? Gostou essa bola? Eu não sei seu trabalho Gostou esse cara... A escola... Ah, hum... Entendeu? Não era isso não, era? Não era bem assim não, era? Olha, mas vamos é bom, mesmo que a gente joga, moço Canal Sinoquim do Recanto O Límpio e Fernando, o Límpio está na, quer ganhar o jogo, hein? Mas assim você não ganha, o Límpio Jogou para defender e... É, eu sei, eu vi, eu vi É o canal Sinoquim do Recanto Mata duas de uma vez só Aqui ele está indo rápido, hein? Não tinha posição Quatro minutos só, quatro minutos Ata, rapaz Bem jogada, bem matada Canal Sinoquim do Recanto E aí, tudo é boa?